E aí, chapinhas! Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Onde a gente tá aqui, chapão? No Pick Up, aquele joguinho parecido com o Summer Cup pra Android. Olha só, deixa eu comer um negocinho aqui. Eu resolvi não fazer corre, muito corre offline. Na verdade, eu fiz um, acho só um ou dois, pra gente comprar uma comidinha ali, até com fome de novo. Deixa eu comer isso aqui. E vou tomar esse negocinho aqui, porque hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que é muito, muito, muito top, cara. Olha só. O que mais o que eu tô falando aqui que é essencial, cara, aqui nesse jogo, é você saber economizar aqui no início, cara. Porque aqui é basicamente a hora que você vai precisar economizar, querendo ou não. Então você tem que ficar esperto em o que você vai gastar aqui. Então, cara, aqui nesse comecinho aqui, você tem que saber lidar com a grana aqui, cara, porque esse carro vai quebrar, irmão. Você tem que saber lidar com ele. E uma maneira de você economizar, não gastar muito com peça e ainda assim continuar com o seu carro bonzinho, cara, pra você continuar ganhando dinheiro, é esse tipo de porra que eu vou fazer hoje. Eu vou te ensinar hoje, quer ver? Vamos lá no seu manel. Caraca, eu peguei, eu peguei a coisa aqui pra entregar. Pior que seu manel tá dando uma só, a gente é nível 1, né, cara? Isso aqui, eu poderia tá pegando anúncio aqui, cara? Poderia tá pegando anúncio, mas eu não pego anúncio porque o anúncio, apesar de dar uma graninha boazinha ali, ele não dá nível, cara, de entrega. Aí eu vou ficar ganhando dinheiro ali, mas meu nível de entrega não vai aumentar, hein. Então, pra mim, que eu quero curtir a gameplay, pra mim não funciona, cara. Eu ficar pegando o dinheiro de anúncio. Eu quero explorar o jogo, quero ver até onde ele vai. Que é pra gente refinar, cara. Que é pra gente refinar o início pra deixar o jogo daquele jeito, pra começar bem, irmão. Pra você não cometer erro, cara. Ó, aqui, a gente vai entregar isso aqui. Mas o que eu tô falando, cara, olha só. A gente tá anoitecendo, irmão. O que eu tô falando que é preciso aqui você economizar? A gente vai ter que olhar ali. Eu acho que tem vela ruim, cara, ficando ruim. Geralmente, no comecinho, vai ser vela. Mas, pode ocorrer de não ser vela. Pode ocorrer de a vela ficar boa e quebrar uma ou duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Aí que vem o BO, cara. Aí que vem o BO. Então, nesse início do jogo aqui, cara. Então, nesse início do jogo aqui, cara. Como eu sei que é certeza, cara. Que as primeiras coisas que vão quebrar aqui. Ou é um cabo ou é uma vela. Que geralmente são esses, né. Mas vamos dar uma olhadinha ali nas peças pra gente ter certeza. A gente vai parar na casa de peças ali agora, né. Pra gente comprar alguma coisinha e dar uma olhada nessas peças. Mas por que que eu falo pra gente olhar as peças? A gente precisa olhar as peças pra saber a porcentagem delas. Enquanto elas estão pra gente poder traçar um plano, cara. E olha só o que eu tô te falando. Pra gente poder economizar a grana. Porque senão dá ruim, cara. E eu vou te falar como a gente faz isso agora. Olha só. Eita, caraca. Já cheguei batendo. Que isso, irmão. Meia hobby danado. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Pegar essa maletinha. Vamos botar essa maletinha aqui. Você podia ter colocado aí o carro no lugar mais claro, né. Mas enfim. Beleza. Aí você vem aqui e pega a chave de fenda, a screwdriver. Aí você vai vir aqui, ó. Dá um zoomzinho aqui na vela. Como que você olha a vela e o cabo sem precisar tirar daqui, cara. Aqui na pontinha, tá vendo? Se você colocar ela na base dela, ó. Se você mirar a chave de fenda na base da velinha lá e apertar aqui o botão. Eita. Deixa eu precisar pro lado de cá, melhor. Aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. Aqui, ó. Como você olha a vela e o cabo sem tirar, ó. Aqui em cima, cara, na base aqui em cima, ó. Você põe o... Você mira a chave de fenda aqui um pouquinho pra cima aqui, ó. Do... Onde a vela tá. Você vai conseguir ver o cabo sem precisar tirar o cabo. Ó, o aire. Você olha. Vamos ver quanto é que ele tá. Só pra gente ter uma base. 35, tá vendo? Não tá ruim. Aí pra você ver a vela, você vem na pontinha aqui, ó. Que ele vai... E vai ver a vela, tá vendo? Se você consegue olhar a vela e o cabo separado sem precisar tirar eles do carro. Porque isso aí dá muito trabalho, tá vendo? Ó, a vela já tá vermelha. Essa aqui é uma que vai precisar ser trocada. Agorinha. Ó, vamos ver essa daqui. Vamos ver esse fiozinho aqui, como é que ele tá. Beleza. Vamos supor que essas velas estão aqui na... A maioria delas estão em 20 ou 20 um pouquinho. Aí você pode me perguntar, tá, André, mas eu não entendi. Como é que eu vou economizar meu dinheiro? Simples. Você sabe que essa vela vai ficar ruim. Assim, você não vai vir aqui e comprar a vela e trocar, cara. Você não faz isso. Porque senão você vai pegar uma vela que tem muita vida útil ainda e vai tá jogando ela fora. Você vem aqui, compra uma vela. Não compra muito. Vamos lá. Motor. Olha o que eu tô te falando. Você vai comprar uma vela. Ela é baratinha. Uma vela. Não vai contactar o cabo. É 100. Eu achei que era 150, mas os dois são 100. Beleza. A velinha ali, ela já vai ficar ruim. Mas beleza. Eu compro. Estamos com 90 e poucos ainda. A gente vai precisar colocar um combustível. Eu acredito, né? A gente precisa colocar uma gasolina agora. Só que a gente não vai fazer o quê? Como é que você vai economizar isso aqui, cara? Você não vai pegar a vela lá e colocar aqui já. Você vai esperar essa vela, porque aquela ali eu acho que vai ser a primeira a dar defeito. Depois a gente vai olhar. Depois eu vou dar uma olhada completa pra ver se tem mais alguma coisa. E é bom você fazer isso também. Dar uma olhada completa nas velas e nas peças. Aí você vai saber quais vão ser as primeiras a estragar. Aí você faz o quê? Compra uma peça dela, da primeira só. E deixa ela no seu carro, cara. Igual aqui no caso. Igual aqui no meu caso, é a vela. A vela provavelmente vai ser a primeira a quebrar, a dar defeito. Porque ela já tá a 20%. Beleza. Aí a gente coloca a vela. Deixa a vela aqui dentro do carro. Pô, podia ter um porta-luva aqui, né, irmão? Um porta-luva aqui ia ser top agora, hein? Mas beleza. Vamos deixar ela aqui. Não, vou colocar ela na carroceria. Que eu não confio em deixar as coisas aqui dentro desse carro. Coisa pequena dentro desse carro, cara. Eu não confio. Cai tudo. Já perdi muita maletinha assim. Então, eu não confio em deixar nada aqui dentro desse carro. Dessa cabine aqui, não. Da buleiazinha, não, cara. Não confio, não. Eu prefiro deixar aqui. Pra não perder, né? Mas, ó, tá aqui. Uma hora ou outra esse carro vai dar defeito, cara. E quando ele der, você não vai trocar ele agora. E mesmo quando ela der defeito, você não troca ela imediatamente. Você pega a chavinha de fenda e tenta fixar ela. Quando ela parar, tiver 0% ou menos alguma coisa por cento, você vem e tenta consertar ela com a chave de fenda. Tá no fixo. Aí, se você não conseguir consertar ela e não tiver jeito mais de recuperar a peça, aí sim você troca ela. Mas aí você pode pensar, mas aí eu posso vir na loja de partes aqui e comprar. Não preciso ficar andando com a peça. Ah, é. Mas isso aqui vai fazer você, em qualquer lugar que o carro parar, você já vai estar com a peça pronta. Imagina se você parar lá na casa de pintura e o carro der defeito lá. Você vai ter que voltar aqui, comprar a peça e ir pra lá de novo. Então isso vai te consumir um tempo danado, cara. Vai gastar muito tempo e dar muito trabalho. E você fazendo isso aqui, você já tá economizando. Por quê? Você só vai trocar a vela quando ela chegar a 0. Não troca antes dela chegar a 0. Só quando ela chegar a 0, você troca. Ou melhor, quando ela chegar a 0, você tenta consertar ela. Porque se você conseguir consertar ela, ela volta pra uns 13, 20%. É aleatório, mas dá geralmente mais de 10%. Então você pode consertar. Ela ainda pode ser consertada uma vez. Depois da segunda vez que ela quebrar, você não consegue consertar ela mais. Ela vai ficar a 0. Aí então você troca a peça. Não troca ela antes. Não sai trocando assim, cara. A peça antes dela chegar a 0%. Isso vai fazer você economizar muito dinheiro. Você vai andar pra caramba. Ela chegou a 0, o carro parou. Você tenta consertar ela. Se você conseguir consertar, você não troca, cara. Vai usando a peça até ela acabar de novo. Aí quando ela acabar de novo, chegar a 0, que não tem chance mais de você consertar ela. Aí sim você vai e coloca a peça nova. Por isso que é bom você tá andando com ela aqui dentro do carro. E por esse motivo é bom você sempre tá de olho nas peças, cara. É bom de vez em quando você vir com a chave de fenda e dar uma passada nas peças tudo. Pra ver qual a porcentagem delas e pra você ficar sabendo qual a peça que vai quebrar. Qual a próxima peça que vai quebrar. Assim você já compra ela e deixa ela dentro do carro. Isso vai fazer você economizar muito dinheiro, cara. Assim que eu conseguir ganhar muito dinheiro. Isso é meu segredo, cara. Esse é o segredo, cara. O segredo pra você ganhar dinheiro rápido aqui, cara, é você saber administrar o seu dinheiro, cara. Aqui no jogo, você não precisa usar mod, você não precisa usar propaganda, você não precisa usar nada disso. Você tem que aprender só a administrar o pouco dinheiro que você tem, cara. Quando você aprende a administrar ele bem, seu dinheiro rende, cara. E rapidinho você vai estar com 5, 6 mil no banco aqui e com o motor zero bala, filho. Aí você pode aloprar. Quando seu motor estiver bom e você estiver com dinheiro, uns 5, 6 mil já, aí você pode aloprar. Você pode começar a pintar o carro, trocar peça. Aí você chuna ele todinho logo. Se tivesse mod, você metia a modificação nele. Aí, filho, aí você já tá tranquilo. Mas no início aqui, quando você tá lidando com pouco dinheiro, cara. Você tem que ficar muito esperto aqui. Você tem que ser um excelente administrador pra você evoluir o mais rápido possível. Senão você trava, você demora, seu carro fica... Muita gente desiste do jogo por causa disso, cara. Muita gente desiste do jogo por causa disso. Porque não consegue administrar. A chave desse jogo aqui é você administrar o dinheiro. A chave desse jogo aqui pra você começar bem é você ter uma boa administração do seu carro e do seu recurso, cara. Por isso que eu gosto desse jogo. Esse jogo te ensina... Esse jogo aqui, cara, ele te ensina muita coisa. Você tá aprendendo muita coisa sem perceber, cara. Você tá aprendendo a administrar os seus recursos. Tá aprendendo a administrar peça de carro. Não vá trocando carro igual um doido, fazendo besteira. Isso aqui te ensina muita coisa, cara. Indiretamente. Esse jogo é muito bom, cara. Mas é isso, chapinha. Hoje eu vim aqui rapidinho só pra passar esse segredinho aqui. Essa manhazinha que eu usei e uso ainda até hoje no jogo, né, cara. Pra poder ganhar dinheiro rápido sem precisar usar mod. Sem ficar muito pistola com o jogo com o carro quebrado direto, né. Não vou dizer que ele não quebra. Às vezes ele quebra e te pega de surpresa. Quebra uma outra peça e tal. Mas você fazendo essa administraçãozinha, cara, de dinheiro e de peças aqui, cara, vai ficar tranquilo pra você. Tranquilão. Você não vai ter grandes problemas, não. Mas é isso, chapinha. Por hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou! Valeu! Fui! Wow! E aí E aí E aí E aí